Está estudando para o concurso TJRJ e está sofrendo com o raciocínio lógico, não sabe mais o que fazer? Então, esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender como estudar raciocínio lógico para o concurso do TJRJ. Concurso esse que está sendo muito aguardado. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber conteúdos como esse. E também, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, baixe aí, que assim você entra na nossa lista VIP. Recebe conteúdos exclusivos, que só quem está na nossa lista VIP da família MPP recebe e também vai participar do lançamento do nosso curso para o TJRJ. Isso mesmo, está legal? Então, vamos lá começar. Mas antes, um caso de sucesso de alunos nossos com o método MPP. Olá, professores. Adquiri o pacote para o TJ São Paulo. Mas com a finalidade de estudar para o concurso do CRBio. De dez questões, acertei nove. Ainda que o único erro foi decorrente de falta de atenção quanto à interpretação de um gráfico. O método de vocês sem enrolação é excelente e recomendo. É o método MPP. Está vendo aí? De dez questões, ela acertou nove através do método MPP, como ela mesmo falou. Sem enrolação e direto ao ponto. Então, simbora lá, porque sem enrolação e direto ao ponto. Meu Instagram está aí. Troca o like, sigo de volta. Acompanha também no Instagram. Eu faço muitas histórias. A gente publica muita coisa. Todo dia tem vídeo novo no meu Instagram, no do Marcão, no do Matemática para Passar. Então, conteúdo para caceta para você transformar a sua vida. E aqui está do Marcão também. O Instagram e o Facebook do Marcão, como eu falei. E simbora começar. Olha só. Eu vou falar para vocês como estudar o concurso do RLM. Primeiro passo. Você já sabe que vai ter o concurso, já foi anunciado. Primeiro passo é você já começar a estudar. Oh, que coisa, Renato. Segundo passo é você entender o que a FGV mais cobra e dominar esses assuntos. Mandar muito bem. Por quê? A sua chance de pontuar é muito grande e assim você vai ficar na frente de muita gente que não quer estudar. Tá bom? Esses assuntos. O primeiro assunto que você precisa do raciocínio lógico aqui para a FGV, seguindo a última banca. Como é que você estuda para concurso quando não tem um edital? A gente segue a última banca. É ciclos. Tá legal? Primeiro passo é você mandar bem em ciclos. Tá legal? O que são os ciclos? Os ciclos, vocês têm uma repetição dos elementos. Olha essa questão. A sequência de letras a seguir mantém o mesmo padrão de repetição. Inérgota, Inérgota, Inérgota. A letra que ocupa a posição 555. Ele quer a letra que ocupa a posição 555. É você, meu Deus. Uma saída é você ficar escrevendo Inérgota, Inérgota. Um dia na tua vida tu vai chegar. Não na prova. A intenção é que você chegue na prova. Mas se você reparar aqui, tem uma repetição. Inérgota, Inérgota, Inérgota. Ou seja, tem uma repetição. É isso que é chamado de ciclos no método MTP. E o ciclo é muito simples para resolver. Você vai... Primeira coisa. Aqui está o ciclo. Inéia. Você até separar esse ciclo. Deixa eu dar mais um espaço para ficar bonitinho para você entender. Primeira coisa. Inéia. RJ. E aí você vai numerar o ciclo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6. Tudo bem? E aí você vai ver qual a posição que ele quer. Ele quer a posição 555. O que você vai fazer malandramente? Olha só. Olha o bizu. Você numera ali. E malandramente faz o quê? Ele não quer a posição 555. Você pega 555 e divide por 6. Isso mesmo. Pega 555 e divide por 6. Repete em casa. Eu pego a posição que eu quero, divido pelo tamanho do ciclo e o resto me dá o resultado. É isso mesmo. O resto me dá o resultado. É isso mesmo. O resto interessa. Tá? Então vamos fazer essa divisão. Vamos lá. Aqui vai dar 55, vai dar 9, né? 9 vezes 6, 54. 9 vezes 6, 54. Sobra 1. 15. 15 vai dar o quê, galera? Vai dar 2 e resto. 3. Opa! O resto é aquilo que me interessa. É o resto que me interessa. Tá legal? O resto que me interessa. Por quê? O resto mostra onde ele parou. Na real, o que isso está dizendo? Que eu tive 92 ciclos completos. Ou seja, eu escrevi 92 vezes a palavra NRJ, mais 3 letras. Mais 3 letras. Ou seja, eu escrevi NRJ 92 vezes, mais 3 letras. Por isso que o resto me interessa. Por quê? Agora, se for 3 o resto, parou em qual letra? Na letra E. Marco o V da vitória. Letra B é a minha resposta. Tudo bem? Letra E. Inéia RJ. Show? Maravilha aí. Tranquilo. Ah, Renato, deixa eu ver se eu entendi. Resto 3 deu letra E. Se o resto fosse 1, letra I. Se o resto fosse 2, letra N. Resto 4, A. Resto 5, R. Resto 6, olha só. É que entra. Você tem que prestar atenção nisso aqui. Se liga no que eu vou escrever aqui. Atenção. Resto 6, nesse caso, como o tamanho do ciclo é 6, o resto 6 não vai aparecer. Por quê? O resto 6, sempre, o último ali, é substituído pelo resto 0. Então, você, malandamente, anota isso aqui. Tu não erra mais. Quando? Vou anotar isso. Isso que eu vou escrever. Quando o resto, tá? Deixa eu ver se eu estou na frente. Não. Até aqui dá. For 0, o ciclo, tá? O ciclo parou no último elemento, tá? Elemento morreu. Então, olha que coisa linda. Agora está completo. Tu não erra mais. Isso cai pra caceta na FGV. Anota isso. Quando o resto for quem, gente? Deixa eu até sublinhar aqui. Quando o resto for quem? Quando o resto for 0, o ciclo parou no último elemento. Ou seja, resto 0, o ciclo vai parar no último elemento. Qualquer resto você vai ver ali. Só o 0 que não aparece. Por quê? Parou no último elemento. Porque assim você teve aquela quantidade completa. Então, não tem problema. Se o resto aí fosse 0, teria parado em qual letra? Teria parado na letra J. Tudo bem? Resto 0. Tá? Se o resto fosse 0, teria parado na letra J. Maravilha? Promete que não vai esquecer? Eu estou pedindo muito. Não, né? Então, simbora lá. Para a próxima. Vamos lá? Ó. Outro assunto que a FGV ama. Negação. Negação do todo. E no método MPP é muito bom. Vamos lá. Considere a afirmação. Toda aranha preta é venenosa. A negação dessa afirmação é? Ele quer a negação dessa afirmação. E você vira de cara. Ali não tem nenhum, nenhum, né? Graças a Deus. Porque muita gente marca. Então, se liga. No método MPP, como é que você aprende isso? Isso tudo vai ter um passo a passo, né? Pô, Renato, como é que eu faço para ver o método MPP? Você está vendo. Só que o método é muito mais do que isso. O método é um passo a passo que eu e o Marcão planejamos desde 2006 e viemos desenvolvendo cada vez mais. Por isso que o método tem muito caso de sucesso. Porque a gente está em eterna evolução no método, vendo as dificuldades dos alunos e tentando facilitar, tá? O método, no método MPP, para negar o todo, a gente usa o PEA. Deixa eu botar para cá, que aí eu ganho mais espaço, tá? Para negar o todo, você lembra que a gente usa o PEA, mas não. Tá bom? PEA, mas não. O que é o PEA? O PEA é de pelo menos um. O E é de existe um. E o A é de algum. E o mais não, galera, é para quê? É para negar a segunda parte. É isso. O mais não é para isso. Para negar a segunda parte. Não é para colocar o não. Para você lembrar que tem que negar a segunda parte. Então, quando você vai negar o todo, como é que pode ficar a negação? Toda aranha preta é venenosa. Pode ficar pelo menos uma aranha preta. Aqui que entra a negação. Tem que negar no verbo. Não é venenosa. Ou então, pode ficar, existe uma aranha preta que não é venenosa. Tem que negar. Ou ainda, alguma, pá pá pá, alguma que já vem junto, né? Aranha não é venenosa. Aranha preta, né? Eu só dei uma abreviada. Alguma. Qualquer uma dessas opções está correta. Imagina se na prova tiver as três. Questão anulada. Não pode. Tem que ter uma das três. Agora é só você buscar na resposta. Qual que tem? Ó. Letra A. Toda aranha. Nem troca ideia, porque tem que ter alguém do pé. Viu como é poderoso? Toda aranha. Está errado. Por quê? Tem que ter alguém do pé. Nem troca ideia. Se uma aranha não é preta, está errado. Letra C. Eu vou trocar ideia. Letra D. Perdão. Eu vou trocar ideia, porque tem existe. Existe uma aranha preta que não é venenosa. Certíssimo. Existe uma aranha preta que não é venenosa. Gabarito letra D. Imaginado. Por que não é a letra E? Existe uma aranha que não é preta e não é venenosa. Tem nada a ver. Tem que negar só a parte de trás. Por isso que a letra E está errada. Então, gabarito letra D. E eu espero que você não erre mais. Na última prova do TJ, caiu isso. Tá bom? E eu espero que você não erre nunca mais. Tá bom? Nós vamos corrigir a última prova aqui no canal mesmo. Então, fica ligado. Acompanhe aí que estamos começando hoje a nossa preparação para o TJ. Vamos ter os aulões. Vai ter o lançamento do nosso curso. Então, não deixe aí de baixar o material. E o curso está sendo todo gravado. Curso novo. Muito bom. Vamos lá. Perdão. A negação da sentença. Galera, esses assuntos que eu escolhi para essa nossa primeira aula são assuntos que caem em todas as provas da FGV. Então, fica ligado. Aprende que com isso você já faz muita questão. A negação da sentença. Se chove, então o trânsito fica congestionado. É? Galera, é uma negação. Porque muito aluno fala Renato, eu não sei identificar o que o programa quer. Gente, está escrito. A questão anterior falava negação. Está ali. Essa questão também fala negação. E você tem que ver qual é o conectivo ou a proposição categórica que está ali. Nesse caso, nós temos o conectivo sem então. E no método MPP, como é que nós fazemos para encontrar a negação do sem então? Galera, a negação do sem então Se você não sabe, se já sabe perfeito, já deve ter até feito. Mas se você não sabe, você está aqui para isso. Porque essa aula é para quem sabe e para quem não sabe. Quem não sabe aprender, quem sabe reforçar com o método MPP. Nós chamamos de... Deixa eu mudar aqui. Nós chamamos de mané. O que é o mané? O que é o mané? O que é o mané? É mantém e nega. Tudo bem? Ou seja, você tem a parte da frente, no sem então, que eu vou botar aqui. A parte da frente é essa aqui. Essa é a parte da frente. E você tem a parte de trás, que é essa aqui. Tá? A parte de trás. Todo sem então tem isso. A parte da frente do então é a parte de trás do então. Tá legal? Tem gente que chama antecedente, consequente, eu vou na minha linguagem, frente e trás. Tudo bem? O mais importante, quando você vai negar o sem então, é você entender que o sem então, ele sai e entra o E. Por isso que é mantém e nega. Então, eu vou botar aqui o E. Tudo bem? O sem então, ele sai e entra o E. E aí, depois que você fez essa troca, é só tu usar o mané corretamente. O que é o mané? É, mantém aqui na frente e nega aqui atrás. Chove, mantém. Como é que é? Chove e nega. O trânsito fica congestionado. Como é que fica? O trânsito não fica congestionado. Claro. Então, como é que fica a negação disso? Chove e o trânsito não fica congestionado. Essa é a negação do sem então. É isso que eu tenho que buscar. Tá bom? Então, vamos buscar. Vamos lá. Letra A. Se não chove, está errado, porque tem que ter o E. Foca na opção que tem o E. Isso é fazer prova. Se o trânsito está errado, letra C. Chove e o trânsito não fica congestionado. Opa! Gabarito, letra C. Pronto. Sem se estressar. Simples assim. Com isso, você já resolve questão de negar o sem então o tempo todo. Chove e bola. E a FGV ama isso. Então, vamos para a próxima. Próximo. Porcentagem. Vai cair sim ou com certeza ou toda vez? Ou as três opções? As três opções, né? Cai toda vez, cara. Só não cai porcentagem quando não está no edital, tá? Em certa loja, um forno elétrico custa R$300. Está sendo anunciado com desconto. Pelo preço de R$255. O percentual de desconto é de... Olha, que é o percentual de desconto. Então, ele quer, né? Percentual. Você já sabe. Muita gente me pergunta, Renato, como é que eu sei que o problema é de porcentagem? Ou ele fala no texto, ou ele fala nas opções, tem lá. Então, o que você vai fazer aqui? O custo, né? O custo, tá? Qual é o valor do custo dele? O custo da parada. O custo é R$300. Aí, você vai botar aqui o valor com desconto, tá bom? Vai separar aqui o valor com desconto. Com desconto é R$255. Só que, na real, nós queremos o percentual de desconto da parada. Nós queremos o percentual de desconto. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou achar qual é o desconto em valor. Que aí fica mais fácil. Lembra de uma coisa? Porcentagem. Esqueci de tudo? Vou montar uma regra de 3 e ser feliz e multiplicar a cruzada. Com desconto vai ficar R$300 menos R$255 o desconto, né? R$300 menos R$255, né? Isso daí vai dar R$45. Mas, se tu quiser R$45, é isso mesmo. Se tu tem dúvida, faz a conta aqui, não é feio não. Aqui, ó. R$2, aqui fica R$9, R$10, R$5, R$4, R$45. Tudo bem? Faz a conta para não errar. R$45. Show de bola? Agora, é só armar as regras de 3. O valor de custo é R$300, que são quantos por cento? R$100. O desconto é R$45, que é R$X. Morreu. Agora, é só multiplicar como? Cruzado e ser feliz. Bora? R$300 vezes R$X é R$300X. R$45 vezes R$10 é R$4.500, tá bom? R$300 está multiplicando, vai para lá, dividido. Então, fica R$4.500, divididos por R$300. Show de bola? Vou cortar esses dois erros, e aí eu faço R$45, dividido por 3, que dá 15%. Tá aí, 15% é a minha resposta, gabarito, letra B de bola. Marca aí o V da vitória, e simbora. E você, tá vendo aqui? Já baixou o material? Baixe o material da aula, que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Só quem está na lista VIP recebe conteúdos exclusivos para a nossa família MPP, a galera que está na nossa lista de e-mail. E também você vai participar do lançamento do nosso curso TJRJ. Você vai participar da pré-venda exclusiva, só por e-mail e WhatsApp, para quem está cadastrado e vai garantir o menor investimento. Vamos lá, próximo? Ó, uma questão de probabilidade. Assunto que a galera tem muita dificuldade, a FGV adora isso. Então, se liga, tá bom? E uma gaveta a cinco canetas esferográficas, iguais na forma. Porém, duas são vermelhas e três são azuis. Subleia isso daí. Reparou que eu vou sempre subleando? Isso não é por acaso. Isso daí é algo que nós desenvolvemos no método MPP. Eu já estou te passando a sair de falar. É algo muito poderoso que nós chamamos de método dos cinquenta. Isso tudo no nosso curso a gente vai falar o passo a passo disso. E você não vai errar, tá? Mas aqui antecipando, método dos cinquenta. Só de você... O que é o método dos cinquenta? É muito simples. Só de você sublinhar, você já resolve cinquenta por cento da questão. Por quê? Cinquenta por cento da questão consiste em você identificar o que o problema quer. E como se identifica? Sublinhando, assim você identifica qual é o assunto e já está com cinquenta por cento. Tá bom? Então vamos lá. No escuro, Luiz retirou duas canetas da gaveta. A probabilidade de que Luiz tenha retirado duas canetas da mesma cor... É de probabilidade de ter retirado a mesma coisa. Assim, meu Deus. Vamos lá. Vamos separar aqui. Vou botar assim, ó. Vermelha são três e azuis são duas. Num total de cinco. Total de cinco. Show de bola? Total de cinco canetas. Agora, ele vai tirar duas canetas. Vocês devem estar escutando um barulho. É meu filho hoje. Esse vídeo eu tive que fazer de casa. E aí sabe como é criança, né? Ele vai fazer um ano ainda e... Pô... Fala pra cacera. Mas enfim, é minha alegria. O dia que eu trabalho de casa é o dia que eu estou bem feliz. Porque entre o intervalo e outro de trabalho, eu vou lá, fico com ele. É muito bom. Muito bom. Quem tem essa oportunidade, eu graças a Deus tenho. Então, vamos lá. Probabilidade de ser da mesma cor. Galera, quando ele fala ser da mesma cor, pode ser o quê? Duas vermelhas ou duas azuis. Ou seja, na real, ele está pedindo a probabilidade de ser vermelha e vermelha. Ou azul e azul. Tudo bem? Vermelha e vermelha, ou azul e azul. Tu já sabe o que o problema é de probabilidade, porque ele falou. Agora, entra aqui o que você precisa saber. Vou botar aqui. Toda vez que apareceu o E na probabilidade, você multiplica, tá bom? E toda vez que apareceu o O, você soma. Tudo bem? Apareceu o E, multiplica. Apareceu o O, soma. Tá bom? Vai cortar aqui, porque eu estou aqui, mas não tem problema, não. E outra coisa importante. Como é que eu faço para calcular a probabilidade? Para calcular a probabilidade, a gente... É uma razão. É o que eu quero sobre o total. Tudo bem? Para calcular a probabilidade, como é que é? É o que eu quero sobre o total. Eu tenho que ver quantas chances eu tenho, tem para acontecer o que eu quero, botar em cima, e o total. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver vermelho e vermelho. Primeiro. Ó, eu vou meter a mão lá na gaveta. E qual é a chance de eu meter a mão uma primeira vez e virar uma vermelha? Três. Né? É, hein? Eu troquei aqui, né? A vermelha. Não ia mudar o resultado, não. Mas eu troquei. Deixa eu botar. São duas vermelhas e três azuis. Tá maluco? Ah, eu estou aqui falando. Escutei você. Vamos lá. De novo. Agora está certinho. Qual é a probabilidade, não influenciar no resultado não, mas é bom a gente fazer certo. Qual é a probabilidade de eu meter a mão e vir uma vermelha? Duas e cinco. Por quê? Eu tenho duas vermelhas no total de cinco. Vezes. Né? Agora, eu vou meter a mão de novo e já sai uma vermelha. Qual é a chance de sair outra? Uma. Por quê? Só ficou uma vermelha no total de quatro. Sentiu dificuldade em probabilidade? Substitui pela palavra chance. Tá? Por que vezes, Renato? Porque aqui tem o E e a gente multiplica. Agora apareceu um O. O O a gente faz o quê? Soma. O O a gente faz o quê? Soma. Então, eu vou botar aqui. Mais. Tá bom? Mais. Tá? Azul e azul. Galera, quantas azuis eu tenho, pessoal? Três. Num total de cinco. Né? Só tenho três azuis. Num total de cinco. Ué, mas não é de três, Renato? Olha só. Quando eu entro o O, é um novo caso. Então, volta tudo ao inicial. Tá? Então, de novo. Azul. Quantas azuis eu tenho? Três. Num total de cinco. Vezes. Quando eu vou meter a mão a segunda vez, quantas azuis eu tenho? Duas. Num total de quatro. Porque diminui, né? Sempre a segunda vez. Se for da cor que eu quero, vai diminuir uma. E se for... E do total, sempre diminui um. Porque tu já pegou. Tudo bem? E por que ficou vezes ali no segundo? Porque tinha o E. Maravilha, né? Agora, vamos fazer a conta. Isso daí não é para tirar o MMC, para você multiplicar em cima e embaixo. Como assim? Dois vezes um dá dois. Cinco vezes quatro dá vinte. Mais. Mesma coisa. Três vezes dois dá seis. Cinco vezes quatro dá vinte. Ó. Somar a fração, galera. Como é que a gente faz para somar a fração? Quando os denominadores são iguais, os caras de baixo são iguais, a gente repete. E soma os expoentes, ó. Dois mais seis dá oito. Maravilha. E agora? A resposta é em percentual. Como você faz para passar qualquer fração para percentual? É muito fácil. Por quê? É só você pegar a fração e multiplicar por cem por cento. Sempre. Sempre que você quiser passar uma fração para percentual, você pega a fração e multiplica por cem por cento. Aí eu venho, ó. Cem por vinte dá cinco por cento. A minha resposta fica o quê? Oito vezes cinco por cento, que dá quarenta por cento. Chorebola? Tá aí, ó. Quarenta por cento. Essa é a minha resposta. Quarenta por cento. Qual é o meu gabarito? Letra B. Tá aí, quarenta por cento. Maravilha? Então, probabilidade. A gente pega, faz assim e vai ser feliz. Chorebola? Tranquilo. Anotou tudo aí, aprendeu? Cinco assuntos aí, porra, vão cair com certeza. E chegamos ao fim. Ah, tava tão bom, Renato. Então, eu quero fazer dois convites pra vocês. Primeiro, já fiz, vou fazer novamente. Baixe o material da aula pra entrar na lista VIP e receber conteúdos exclusivos de quem tá na lista VIP. Só quem tá lá recebe esses conteúdos, tá? Segundo, você baixando, entrando na lista VIP, são três, na real. Você entrando na lista VIP, você vai tá participando automaticamente do lançamento do curso TJRJ. Ah, quando vai acontecer? Acompanha teu e-mail, tá bom? A gente vai avisar tudo por e-mail e acompanha os aulões, que agora é o terceiro. Terceiro, né? Toda segunda, dez horas, vai ter aula pro TJ. Então, não perca. Toda segunda, dez horas, é o dia do TJ. E agora, vamos lá, pra você que tá iniciando aí a sua preparação. O ponto de partida para qualquer conquista é o desejo. Então, ponto de partida para qualquer conquista é o desejo. Então, se você deseja, você vai conseguir. Porque o ponto de partida é o desejo. Então, simbora, é a nossa partida aí. Primeira aula do MPP pro TJRJ, simbora lá. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Então, galera, muito obrigado a todos aí. Uma ótima semana pra todos. Deixa anotado tudo que eu falei. E até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, galera. Um beijo. Até lá.